Boa jogada, boa chegada do Sorocaba, o Falcão dominou, por cobertura, golaço! Gol do Sorocaba, o gênio Falcão! Intimidade com a bola. Eita, eita meu garoto, o que que é isso? Falcão, o gênio da bola, o melhor de todos os tempos, faz um golaço em Uberaba, Falcão 12. Olha, esse é pra assinar com caneta de um. Um e quarenta, vem chute pro gol, opa, opa! Gol do gênio Falcão! Olha só, eu vou esperar a repetição, que foi muito rápido, mas parece que foi de bicicleta da quadra de pesquisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso! O gênio da bola, o gênio da bola, o melhor de todos, Falcão de bike, demais, 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 a bola do bateria, joga pro alto, ajeita na caixa, mete uma bicicleta, pra carimbar o passaporte brasileiro. O gênio da bola, o gênio da bola, o que é isso? A CIDADE NO BRASIL